Bom turma, boa tarde a todos. Meu nome é Adriano, sou do Criatório Tropas de Elite. Hoje é domingo, dia 13, por volta das 4 horas da tarde. Tô aqui no viveiro da Chitara, tirei os filhotinhos dela ontem pela manhã. Hoje eu já escutei ela dando gala, vamos ver se ela vai galar. O Galatou tá aqui no transporte, o Everest. Vou mostrar ele pra ela aqui, pra ver o comportamento. Vamos ver se ela reconhece que é ele. Então ela não demonstrou nada, nenhum interesse. Vamos ver. Vamos pro tudo ou nada. Pinteu o gala. Olha só. E ela continua. Isso com eu dentro do viveiro, hein galera. A fêmea tá muito pronta. O passarinho tá maluco de vontade de galar. Valeu galera, um abraço. Tchau. Tchau.